Olá pessoal, tudo bem? Gravando mais uma videoaula para vocês, pessoal, espero que vocês estejam bem em casa, resolvendo as atividades. Pessoal do terceiro ano do ensino médio, vou gravar uma aulinha para vocês sobre gerador elétrico. E lá na coxila de vocês, correspondem aos módulos 8, 9 e 10. Na aula passada, eu passei para vocês amperímetro e voltímetro. E antes de amperímetro e voltímetro, eu tinha passado para vocês associação de resistores. Por que eu estou voltando nessas aulas? Porque quando a gente fala associação de resistores, amperímetro, voltímetro e agora gerador elétrico, é uma sequência. Então, para você resolver um circuito, um exercício que tenha gerador elétrico, você tem que saber as regras da associação de resistores em série, associação de resistores em paralelo. Depois, no final dessa aula, eu vou fazer um exemplo para vocês, trabalhando com associação de resistores. E onde que entra o gerador no exercício? Um detalhe, o que são geradores elétricos, pessoal? Geradores elétricos é aquele elemento do circuito que vai fornecer energia elétrica para o circuito. Quem é que vai dar energia para os elétrons se movimentarem lá no fio do circuito? É o gerador elétrico. E pilhas, baterias, são exemplos de geradores elétricos. Só que nessa aula de hoje, eu vou passar para vocês as regras do gerador elétrico. Então, quando eu falo para você assim, fonte de energia, a gente lembra de um gerador elétrico, por exemplo. A pilha é uma fonte de energia no circuito. A bateria é uma fonte de energia no circuito. Mas quais são as regras? Como que eu incluo isso lá no circuito elétrico? É isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Beleza? Então, eu coloquei aqui, pessoal, um resuminho tradicional que eu faço da lousa aí para vocês. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, pilhas, baterias, são geradores elétricos. E qual é a função da pilha? Qual é a função da bateria? Dentro da pilha, dentro da bateria, eu tenho uma energia química. E essa energia química, quando eu conecto essa pilha, essa bateria, um circuito, por exemplo, uma lâmpada, essa energia química, ela vai ser transformada em energia elétrica, quando ela está no fio. Chegando na lâmpada, essa energia elétrica vai ser transformada em energia luminosa, energia térmica, porque a lâmpada também tem um pequeno aquecimento. Então, eu coloco aqui para vocês o símbolo de um gerador. Por exemplo, lá no circuito elétrico, eu não vou ficar desenhando pilha. Eu não vou ficar desenhando uma bateria. A gente vai utilizar os símbolos desse gerador. E o símbolo do gerador é isso daqui. Eu falo que são dois pauzinhos. O pauzinho menor representa para mim o polo negativo. O pauzinho maior representa para mim o polo positivo. Mas por que nesse símbolo eu chamei de gerador ideal e o de baixo eu chamo de gerador real? Aí você vai ter que tomar cuidado no enunciado do exercício. Porque funciona assim, pessoal. Quando eu pego a bateria do carro, eu olho no rótulo dessa bateria, eu vou enxergar isso daqui. Doze volts. O que significa esse doze volts? Esse doze volts é a tensão elétrica que a bateria tem para oferecer para o circuito externo. É tudo aquilo que ela tem para oferecer. Só que aí tem um detalhe. A corrente elétrica, quando eu pego uma lâmpada, conecto a essa bateria, que faz circular uma corrente elétrica, que eu vou mostrar aqui para vocês, Essa corrente elétrica, ao passar por dentro da bateria, ela encontra uma dificuldade. O próprio circuito interno da bateria provoca uma pequena resistência à passagem dessa corrente elétrica. Então, quando eu falo para você assim, que na prática isso daqui não acontece, É porque, na prática, o próprio circuito interno da bateria faz criar esse Rinho interno, que nós chamamos de Rinho, ou seja, a resistência interna da bateria. A resistência interna de uma pilha. Mas não é que alguém colocou um resistor dentro da bateria. Não é que alguém colocou um resistor dentro da pilha. Na verdade, o próprio circuito interno da pilha e da bateria faz criar esse Rinho. Então, o que acontece? Tudo que a bateria tem para oferecer, ela consegue oferecer? Não. Uma parte vai ficar dissipada internamente. Então, quando eu olho no rótulo da bateria e eu enxergo lá 12 volts, isso mostra para mim a FEM, que é a força eletromotriz, ou seja, é tudo aquilo que a bateria tem para oferecer. Devido à resistência interna, ela não consegue oferecer os 12. Ela oferece menos que 12, que é o valor do U, que é a tensão elétrica fornecida pelo gerador. Na prática, funciona assim. Aqui eu tenho 12 volts, que é a FEM, força eletromotriz. É a tensão total que ela tem para oferecer. Devido à resistência interna criada pelo próprio circuito interno da bateria, ela não consegue oferecer esses 12 para a lâmpada. Ela só consegue oferecer para a lâmpada esse U, que nós chamamos de tensão elétrica fornecida pelo gerador. Ou seja, para essa situação, o valor do U é menor que o valor do E, que eu vou mostrar para vocês no exemplo lá na frente. Então, o que pode acontecer, pessoal? Aqui, cuidado com o enunciado do exercício. Se ele fala para você que o gerador é ideal, significa que não tem R, ou seja, vale zero. Aí sim, ele sente o ideal, significa que o valor que ela vai oferecer é igual ao valor que ela tem para oferecer. O valor do U é igual ao valor do E. Mas isso, na prática, não acontece. Isso, na prática, é o que a gente trabalha, é conhecido aqui, que nós chamamos de gerador real. Ou seja, o R existe, e o valor do U é menor que o valor do E. Na prática, é isso daqui que acontece. Então, quando eu vi no rótulo da bateria, 12 volts, indica tudo aquilo que ela teria para oferecer. Mas devido à sua resistência interna, uma parte vai ficar dissipada internamente, e ela oferece menos que 12 para a lâmpada. Também não é assim, muito menos. É uma coisa mínima que fica dissipada internamente. Mas, para essa situação, eu não posso falar que o valor do U é igual ao valor do E. E, na prática, como que a gente percebe que essa energia interna, uma parte dessa energia interna, está sendo dissipada? Se você pegar o seu celular, por exemplo, dentro do celular tem uma bateria. Se você ficar com esse celular, por um bom tempo ligado, você vai perceber um pequeno aquecimento do seu celular. Mas, esse pequeno aquecimento do seu celular, é um aquecimento, pessoal, da bateria do celular. É devido a essa resistência interna da bateria do celular, que vai provocar um aquecimento interno, lá da bateria do seu celular. Então, esse aquecimento, nós chamamos de energia dissipada, que é energia em forma de calor. Então, lá na bateria do celular, tem energia química. Uma parte dessa energia química, vai ser dissipada internamente, em forma de calor. O que nós chamamos de energia dissipada. E o restante da energia química, vai ser convertido em energia luminosa. Quando eu mexo na tela do celular, ele emite luz. Então, ali a energia química da bateria, está sendo transformada em energia luminosa. Quando você fala no celular, quando você coloca o fone de ouvido no celular, quando você coloca uma música no celular, parte da energia química do gerador, que é a bateria, vai ser transformada em energia sonora. Então, na verdade, pessoal, a gente não cria nenhuma energia, não destrói. O que um aparelho faz, é converter uma energia, de uma energia para outra. Então, só para resumir essa primeira parte. Aqui eu tenho o gerador ideal, é quando não tem resistência interna, ou seja, o R é igual a zero, e o U é igual ao E. Ou seja, tudo que ela tem para oferecer, ela consegue mandar para fora. Ela consegue mandar para a lâmpada. Mas, na prática, é esse que a gente trabalha. É isso que acontece. Existe o R, ou seja, o valor que ela consegue oferecer para a lâmpada lá fora, é menor do que o total que ela teria para oferecer. Aí eu caio aqui no circuito. Eu já falei para vocês, que a gente trabalha com o sentido da corrente convencional. Ou seja, se é convencional, sai do polo positivo, dá a volta pelo circuito, e entra novamente pelo negativo. Só que essa corrente, ao passar pela bateria, ela sente dificuldade. Onde tem-se lá dentro, o próprio circuito interno da bateria, provoca esse R, que é a resistência interna da bateria. Ou seja, ela tem 12 volts para oferecer, mas devido à resistência interna, ela só oferece U, que é menor do que o 12. Depois eu vou mostrar para vocês, em números, como isso acontece. Aí eu tenho, pessoal, a equação do gerador. Então, essa equação do gerador, fala o seguinte, quanto que ela consegue mandar para fora? Quanto que ela consegue mandar para essa lâmpada? Você vai pegar o total que ela tem para oferecer, que é um exemplo aqui, 12 volts, e vai fazer menos o R vezes o I. E se R vezes o I, se eu pegar a equação do Rui, o R é o R, o U e o I. Se eu cruzar, o U vai ficar R vezes o I. Ou seja, isso daqui, é o valor do U, que a resistência interna da bateria vai pegar para ela. Então, nós temos aqui, a equação do gerador, onde ele fala que, a tensão oferecida para o circuito externo, é igual ao total que ela tem para oferecer, menos o valor do R, vezes o I. Aí eu tenho aqui, pessoal, resistência interna do gerador, força eletromotriz, que é o total que ela tem para oferecer, tensão elétrica fornecida pelo gerador, e aqui eu tenho o I, que vocês já sabem, que é a corrente elétrica. Aí a gente cai aqui, no gráfico do gerador. Aqui eu tenho, na vertical, o U, que representa a tensão elétrica, na horizontal, o I, que representa a corrente elétrica. E o gráfico do gerador, é uma reta decrescente. Aqui, pessoal, se posicionar um pouquinho na matemática, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, quando ele oferece esse gráfico para você no exercício, é bem simples. O valor que aparecer aqui em cima, vai ser o valor do E, vai ser o valor da FEM, que é tudo aquilo que ele tem para oferecer. O número que aparecer aqui embaixo, é o ICC, corrente elétrica de curto-circuito. Mas o que é esse curto-circuito? Pessoal, se eu pegar a bateria do carro, fazer isso aqui, a bateria do carro, bem simples. Aqui eu tenho a bateria do carro, positiva e negativa. Se eu pegar o fio, não façam isso. Mas se eu pegar o fio, e fazer isso daqui direto, você vai perceber que vai sair aquela faísca, aquele foguinho da bateria do carro. Ali naquele momento, é a maior corrente, que eu posso ter para aquele circuito, que é a corrente elétrica de curto-circuito. Se eu conectar dois fios, um com o outro, sem nenhum resistor de meio, se eu pegar ali na tomada, positivo e negativo, e encostar um no outro, você vai perceber que vai sair faísca, vai sair fogo. Essa é a corrente de curto-circuito, que é a maior intensidade de corrente, que eu posso ter naquele momento, para aquele circuito. E o valor que aparecer aqui embaixo, é o valor do ICC, que é a corrente do curto-circuito. O valor lá em cima, é o valor do E, da FEM, que é a força eletromotriz daquele gerador. Se você olhar aqui na matemática, eu tenho um triângulo retângulo. Aí, aqui embaixo, eu tenho um ângulo alfa. E aí, pessoal, o que a gente faz? Tem uma regra que fala que o R, ou seja, a resistência interna desse gerador, é numericamente igual à tangente do ângulo alfa. Se eu jogo isso na prática, tá? Então, eu chego à conclusão que o R, quem é tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é cateto oposto? Cateto oposto é o valor da FEM. E o cateto adjacente é o valor da corrente elétrica de curto-circuito. Então, aqui eu tenho uma equação para eu determinar o valor da resistência elétrica de um gerador lá no gráfico. Você vai pegar o valor da FEM e dividir pelo valor da corrente elétrica de curto-circuito. Então, no gráfico, o número lá em cima, ó, eu tiro o valor do E. O número aqui embaixo, eu tiro o valor do ICC, que não é esse I, certo? Esse I é quando eu conectei uma lâmpada e está passando a corrente normal, certo? Agora, o Rinho aqui da equação do gerador eu também tiro do gráfico, tá? Fazendo a tangente do ângulo alfa. Então, dessa equação do gerador, analisando o gráfico, dá para eu tirar o valor da FEM e dá para eu tirar o valor do Rinho. Onde o U e o I vão ser assim, conforme você vai diminuindo o valor do I, do U, perdão, você vai aumentando o valor do I. Se eu diminuir ainda mais o valor do U, eu vou aumentar ainda mais o valor do I. Vai chegar um momento que o U vale zero para mim. E se o U vale zero para mim, significa que eu vou ter a maior corrente, que é a corrente de curto circuito. Beleza? Então, aqui eu tenho a equação do gerador, aqui eu tenho o gráfico do gerador. A tangente desse ângulo alfa nos dá o valor do Rinho. eu vou pegar o valor da FEM e dividir pelo valor do ICC. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, um exemplo que eu coloquei aqui, onde eu tenho aqui, isso daqui, pessoal, nada mais é do que o meu gerador. É como se fosse aqui uma pilha, como se fosse aqui a bateria, o polo positivo e o polo negativo. Aí eu dei um enunciado para vocês que a FEM desse gerador é de 60 volts, ou seja, é tudo aquilo que ela tem para oferecer. Então, aqui eu tenho o gerador e aqui eu tenho, pode ser duas lâmpadas, eu tenho dois resistores, tá? Então, aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro resistor. Então, eu tenho uma bateria e eu conectei nessa bateria duas lâmpadas. Agora, quanto vale a FEM dessa bateria? 60 volts, ou seja, é tudo aquilo que ela tem para oferecer. Mas será que ela consegue mandar 60 para essas duas lâmpadas? Não. Por quê? Porque na prática tem a resistência interna. Então, quanto que ela consegue mandar para fora? ela consegue mandar para fora o que é o que a gente vai calcular aqui. Aí, pessoal, para determinarmos a corrente elétrica desse circuito, a gente usa a lei de Bolt. Ou seja, ele fala que a corrente elétrica em um determinado circuito que contém resistores, você vai pegar a FEM e dividir pelo valor do R mais o valor do R, perdão, você vai dividir pelo valor do R, mais o valor do R. Então, você sabe aqui que a corrente elétrica ela vai circular por todo o circuito, ela vai passar pelas duas lâmpadas, ela vai virar e entrar novamente pelo pólo negativo. E de acordo com essa lei, quanto vale essa corrente? Eu vou pegar o valor da FEM, que para essa situação vale 60, e eu vou dividir pelo R, só que tem que tomar cuidado, como aqui no meu circuito, eu coloquei duas lâmpadas, esse R aqui, ele vira o R, se aqui eu tivesse uma única lâmpada, esse R seria o valor da resistência da única lâmpada, mas como aqui eu coloquei duas lâmpadas em série, então eu tenho que achar a resistência equivalente que vem para cá, e o R é o que eu tenho aqui, então vamos lá, se eu pego a equação E é igual a FEM, R mais R, o I eu não sei, o E 60, aí eu tenho aqui os R's, para isso daqui eu tenho uma associação em série E, e aí eu já passei para vocês que o R de uma série, você vai somar as resistências, então eu vou fazer 10 mais 8, então para esse circuito eu tenho uma resistência equivalente de 18 ohms, aí o 18 ele vem para cá e o valor do R que vale o FEM, então para esse circuito eu tenho uma corrente elétrica de 60 dividido por 20 que vai dar quanto? Cortando aqui 3FEMS então eu achei para esse circuito o valor da corrente elétrica e se eu voltar na aula anterior amperímetro e voltímetro se eu tivesse colocado aqui o amperímetro ele iria indicar quanto para mim? Ele iria indicar uma corrente elétrica de 3FEMS certo? buscando um pouquinho da aula anterior então o que eu fiz aqui? eu achei a resistência equivalente eu verifiquei que aqui eu tenho uma série somei esse errão vira REC igual eu mostrei aqui para vocês tá? e cheguei à conclusão que a corrente elétrica desse circuito é de 3A ou seja como aqui eu tenho uma associação em série significa que a corrente elétrica nesse resistor é de 3A e a corrente elétrica nesse resistor também é de 3A mas quanto que a bateria vai oferecer? ela tem 60 se eu pego agora a equação do gerador se eu pegar a equação do gerador U é igual a E menos R do 60 que ela tem para oferecer quanto que ela consegue oferecer? aí eu pego o 60 que é o que ela tem para oferecer e vou fazer menos 2 que é o N vezes 3 que é a corrente que eu achei então para essa situação U é igual primeiro eu resolvo a matemática então para essa situação 60 menos 6 54 volts o que significa isso para mim? significa que a bateria tem 60 volts para oferecer mas devido a resistência interna ela só consegue oferecer 54 esse 54 a gente cai lá na associação em sempre ou seja como é uma série esse 54 vai ser dividido um pouco para cada resistor essa lâmpada 1 vai pegar um pouco do 54 e essa lâmpada 2 vai pegar outro pouco desse 54 então se eu pego a equação do Rui agora resistor resistor 1 se eu pego a equação do Rui para ele tem 10 de resistência o U que ele pega eu não sei e aqui eu tenho uma corrente que passa por ele de 3 se eu cruzo vai dar uma tensão elétrica de 30 volts ou seja essa lâmpada aqui dos 54 que foi liberado no circuito vai pegar 30 se eu pego agora resistor 2 mesma coisa R2 U2 e I2 certo? chama aqui só de I porque é a mesma corrente então R2 8 aqui eu não sei e aqui é 3 se eu cruzo 3 vezes 8 20 e 4 o que significa isso para mim? que desses 54 a primeira lâmpada pegou 30 e a segunda a lâmpada pegou os 24 se eu somo 30 com 24 dá o 54 que a bateria liberou beleza? então aí um exemplo para vocês tá? dessa aulinha aqui de gerador elétrico qualquer dúvida pessoal podem perguntar eu peço para vocês mas depois eu vou colocar lá no sistema irem resolvendo os exercícios desses 3 módulos 8 9 e 10 e na dúvida pode me consultar estou à disposição para ajudar vocês beleza? abraço